Fica aberto durante sete dias, depois a gente fecha e não existe, ah, por favor, deixa disponível de novo, não, não acontece isso, a pessoa tem sete dias e depois a gente vê qual a melhor data, qual o melhor lugar para a gente poder entregar o ClimbSource para as pessoas. Mas ele, depois que fechou, realmente acabou essa oportunidade e só Deus sabe quando vai abrir de novo uma próxima oportunidade para a pessoa poder ter acesso a todo o conhecimento que tem lá dentro do ClimbSource. E, mas durante esses sete dias a gente já faz um barulho muito grande, né, onde a gente utiliza e-mail marketing, né, a gente constrói ao longo de muito tempo uma lista muito grande de e-mail, né, onde que várias pessoas vão sendo notificadas, né, impactadas através do e-mail, né, que deram seu contato para participar desse dia 7 days ou que baixaram o e-book. Legenda Adriana Zanotto